Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Trago para vocês mais um jogo aqui e uma nova série no canal. O canal crescendo, inscrito e se inscrevendo e você dando like aí. E eu trago para vocês uma série, essa série vem trazendo jogos de fãs ou jogos em desenvolvimento de alguma empresa que vem trazendo para beneficiar você que é fã de algum jogo ou de algum estúdio de games. Pessoal, trago para vocês aqui GTA, vocês viram aí na thumbnail, vocês viram na descrição do vídeo e o GTA V para celular. Pessoal, esse jogo aqui é feito, por conta como eu falei, feito pelo estúdio AxiMotion Studios, eu acho que é assim. Tem como objetivo trazer o GTA para celular e traz aqui personagens jogáveis para esse jogo aqui do GTA. Não vamos jogar só com um e ele já está atualizado pessoal, traz um novo mapa e o mapa é da cidade do Maiko. Então é esse personagem que nós vamos jogar e eu vou mostrar um pouco da jogatina e um pouco que está nesse jogo. A gente começa aqui com o Maiko já, na mansão dele aqui, não sei se vocês podem ver aqui. Dá para entrar? Dá pessoal, dá para entrar. O estúdio fez um bom trabalho aqui, que na casa vem trazendo toda aquela estrutura que o GTA mostra. Ainda falta muita coisa ainda, não é uma visão de um console ou de um PC, mas para mobile. O pessoal olha aqui, mostra aqui a mansão dele aqui atrás, dá para ver muita coisa. Aí você me pergunta, dá para dirigir alguma coisa? Dá pessoal. A gente vai aqui para a garagem, ele tem um carro aqui. Vamos lá. A gente chegou aqui no carro, aperta e vai. Acelera aqui. Na setinha dá para... Opa, opa, opa. Vamos aqui. Está meio bugado, atravessou as árvores aqui. Coisa que no GTA as árvores são indestrutíveis, né? Vamos sair daqui. O jogo está muito bacana, pessoal. Dá para dirigir o carro de boa aqui. Eu sou idiota mesmo, eu que não consigo dirigir. Vocês podem ver aqui, pessoal. Eu estou gravando, é difícil fazer gameplay e gravar ao mesmo tempo aqui. Para não sair um chiado aí. Olha só, pessoal. Ah, eu vou friar aqui, senão a gente vai cair. A gente vai cair, a gente vai cair. Pessoal. Então vocês podem ver, pessoal, que o mapa do jogo não está completo. Vou dar uma afastada aqui. Mas muita coisa tem aqui. E eu vou deixar para vocês aí acompanharem o jogo. Eu... Olha aí, deixa eu cair. Eu deixei aqui o download do jogo aqui na descrição, se você puder ir lá e baixar e acompanhar o jogo aí. Pessoal, fica à vontade, tá? Então vamos lá para outro personagem agora. O personagem aqui, nós jogamos com o Michael. Vamos jogar com o Franklin aqui. O Franklin, o mapa dele também é bem extenso, tá? Então a gente chegou aqui na casa do Franklin. Olha só como é que está. Olha só os detalhes, pessoal. O posto na parede, a cama. Dá para fazer muita coisa. Vamos lá. Vamos sair aqui. Olha só. Ameaçada. A gente está indo para o lado errado, cara. Tem que virar aqui, tá? Onde é que está? Ah, daqui. Tem aqui a saída. Tem a porta. Beleza, pessoal. Vamos aqui no carro dele agora. Vamos pegar aqui para uma dirigida. Vamos acelerar aqui. Olha só como é que está muito bacana, pessoal. Ai, sou ruim demais para dirigir carro. Tu é doida. E aí, pessoal. Vale a pena ou não o fã que está fazendo esse jogo aí, o estúdio. Espero que vocês estejam gostando aqui da gameplay aqui, desse jogo. É um pouco que eu trago aqui nessa série do canal aqui de desenvolvedores, fãs que fazem jogos. Espero que vocês estejam gostando. Eu aposto, cara, que esse fã, ele vai muito mais longe nesse GTA. Ah. Ai, frio, 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 frio. A gente sempre vai para o final do mapa, né? Vamos lá. Vamos mais para dentro do mapa aqui para a gente ver melhor. O que é isso aqui? Ah, isso aqui é o freio a disco, é? Ah, sim. Beleza. Tem muita coisa, pessoal. Aqui. Aí, você baixando o jogo, pessoal, você dá uma olhada melhor, tá bom? Vamos para o próximo personagem aqui. Então, pessoal, nós vamos para o último personagem aqui. Aqui é o Travel, né? E você pode ver que nós estamos aqui no deserto e a casa dele, eu creio que a casa dele aqui. Tá faltando só aquele jipe dele lá. E não tem muito aqui, pessoal, no mapa dele. Não tem muito não, não tem nada. Só tem o deserto mesmo. A única coisa que nós podemos fazer é se jogar. Então é isso, pessoal. Esse foi o jogo. Espero que você tenha gostado. Não esqueça, pessoal, de se inscrever no canal, de deixar o seu like. Eu espero que você também vá lá no canal do Desenvolvedor. Dá uma força, comenta lá e que você ajude a crescer ainda mais o desenvolvimento desse jogo. Beleza, pessoal? Muito obrigado e... E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto